Um sono fora do comum, a toda hora, desejo por comidas específicas, enjôos, menstruação atrasada, hum, será? Estou grávida? E agora? Essa é a pergunta que muitas mães fazem ao terem a confirmação da gravidez. Mas como passar por esse momento tão extraordinário de mudanças para a mamãe e para o bebê da melhor maneira possível? Quem nos responde esta e muitas outras perguntas é a ginecologista e obstetra, doutora Amanda Costa. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, eu acho que essa é a pergunta mesmo que quase toda mulher faz, né? Estou grávida. E agora? Eu acho que é bem isso, né? Porque a mulher, principalmente se é a primeira vez, ela deve ter muitas perguntas, muitos receios. Você ouve isso no consultório, doutora? Muito. É o que mais acontece mesmo, né? Eu brinco que no mundo ideal a gente não deveria chegar no consultório e agora estou grávida, né? A gente deveria procurar ajuda antes para a gente fazer diagnóstico de alguma doença que possa ter, fazer as vacinas, né? Tomar as medicações, fazer as suplementações. Mas é muito comum isso acontecer mesmo. Chegou lá e agora estou grávida. O bom, então, sempre seria ter esse planejamento. Se de repente a mamãe, né? O papai e o casal querem ter um filho, por exemplo. A ideia seria ir ao médico antes. E o que teria que fazer antes de engravidar, doutora? Geralmente a gente faz os exames, né? Então os exames de rotina da mulher, né? Do pai também é importante a gente saber as sorologias, né? Ver se não tem nenhuma doença sexualmente transmissível. Da mulher também. E se atentar algumas vacinas, né? Que precisam ser feitas antes de engravidar. Porque as vacinas, tem algumas que a gente não pode fazer durante a gestação. Mas se a gente fizer antes, a gente já protege ela e já protege o bebê também de algumas complicações. Quais, por exemplo, doutora? A sarampo, cachorro e rubeula é uma vacina que a gente não indica na gestação. Mas que muitas vezes a gente precisa fazer um reforço na vida adulta e que é super importante estar imunizada para essas doenças. Além disso, também, observar a saúde bucal, essas coisas tudo antes também. É bom, doutora? É. É, né? Seria muito bom, né? Se a gente... Eu acho que dentista é essencial, né? A gente poderia passar pelo menos uma vez por ano. Mas eu lembro que um professor meu falou que isso era um mundo também ideal. Mas, assim, sim, porque qualquer tipo de infecção pode trazer complicação durante a gestação. Então, às vezes, uma infecção na boca pode trazer, aí, fazer um paciente entrar em um trabalho de parto prematuro mais pra frente. Então, sim, a saúde bucal é importantíssima. Existe algum suplemento que as mamães deveriam tomar ou poderiam tomar pra melhorar em algum aspecto? Por exemplo, a gravidez, doutora? A gente recomenda, né, a suplementação com ácido fólico, que é importantíssimo. A gente sempre recomenda até a décima quarta semana de gestação. A gente fala em semanas, né? Mas aí, no finalzinho do primeiro trimestre, então, ali, com os três meses, até os três meses de gestação, é importante a suplementação com ácido fólico. E, se puder, três meses antes de engravidar. Então, ah, tô pensando em engravidar e já inicio o ácido fólico. E aí, ele vem pra proteger aquelas doenças do sistema nervoso, que são meningomielocele, que são aquelas doenças que espinha bífida, como é mais conhecido. Então, ela protege esses defeitos de fechamento do tubo neural, que a gente chama. Que importante. Doutora, fazendo tudo isso, se fosse, né, o ideal, aí estou grávida. O que eu tenho que pensar, por exemplo? O que a mulher tem que fazer? Que tipo de exame? Como funciona o pré-natal, por exemplo? É, tô grávida. Descobri a gestação inicial pré-natal, né? Então, procurar uma consulta ou no posto de saúde, ou no consultório que você, né, com o médico que você já tem hábito, né? E a gente, na primeira consulta, a gente vai fazer um apanhado, né, das informações dessa paciente. A gente vai ver todo o histórico pessoal e familiar, né? Então, cirurgias prévias, doenças prévias. Aí, a gente vai recomendar os exames, né? Então, idealmente, a gente sempre vai pedir uma ultrassonografia pra gente poder datar essa gestação, né? Então, a gente precisa saber de quanto tempo, né, ela tá grávida. A gente sempre vai comparar com a data da última menstruação e a ultrassonografia. Esses dois são os parâmetros que a gente vai usar pra estimar, né, o tempo de gestação. Além de ver se tá tudo bem com a gestação, se ela tá no lugar correto, né, e se tá evoluindo bem. Os exames de sangue, que são excelentes, né, pra gente ver se a paciente tem alguma anemia. De novo, né, se vai ter alguma doença que possa passar pro bebê e que a gente tenha como prevenir. E de exames, eu acho que basicamente é isso. Ah, exame de urina. É sempre muito importante, né? As gestantes têm mais chance de ter infecção urinária. E na gravidez, acaba sendo um pouquinho mais complicado. Então, a gente acaba fazendo esse examezinho de urina também, pra gente ter certeza que não tem nenhuma infecção. Boa. Nós temos algumas perguntinhas de algumas mamães. Vamos pra primeira. Boa tarde, doutora Amanda. Meu nome é Vivian. Eu estou grávida de cinco meses. E quando eu descobri que eu estava grávida, uma das primeiras dúvidas que eu tive foi sobre alimentação. Eu tinha receio de comer algo que pudesse prejudicar o bebê. E eu li muito respeito. E eu, até hoje, ainda tenho alguma dúvida sobre alimentação. Você poderia me responder? Bem legal, né? Porque também tem essa coisa de, no momento da gestação, a mulher correr mais riscos de ficar diabética. Tem isso também, não tem, doutora? Tem, tem sim. É, alimentação saudável é a chave de tudo, né? Então, a gente tem uma alimentação saudável antes, durante a gestação e depois sempre, né? Evitar grande quantidade de açúcar, sal, então os carboidratos. Que são os alimentos que vão aumentar o risco de uma diabetes, né? Mas é importante a gente frisar que os estimulantes também são evitados durante a gravidez. Então, café, a gente pode fazer uso, mas o ideal é fazer uma, duas doses, né? Então, um expresso, no máximo dois ao dia, assim. Os refrigerantes, principalmente, que contém cafeína e os energéticos, jamais. Nem dançar. Não, a gente não recomenda. E aí, fazer um bom consumo de frutas, né? Legumes, verduras, que é o que é mais importante, né? Que a gente vai conseguir dar todas as vitaminas ali pra ela e pro bebê. Se a mãe tem uma boa alimentação, a criança vai conseguir, na hora da introdução alimentar, aceitar isso de uma forma mais tranquila ou isso não tem nada a ver, doutora? Não tem muita relação, não. Não? Não. Na verdade, assim, a gente sabe que os hábitos acabam passando pros filhos. Então, depois que o bebê nasce, se ele vive num ambiente em que as pessoas comem saudável, ele vai aprender a comer saudável, né? Eu falo que o bebezinho, quando ele nasce, ele é um CDzinho virgem ali que você gra... CD, né? Nem que sabem. Vocês já sabem o que é, doutora. Pode gravar o que você quiser nele, né? Então, assim, você pode acostumar o paladar. Se ele vive num ambiente em que as pessoas têm o costume de comer saudável, ele vai comer saudável. Mas durante a gestação, não necessariamente tem uma relação. Boa. Outra perguntinha, vamos lá. Olá, doutora Amanda, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Mariana, tenho 30 anos, estou grávida da minha primeira filha e estou de sete meses. E a minha dúvida, assim, constante durante a gestação, é como que podemos lidar de uma maneira um pouco mais tranquila com as fases que a gente passa durante a gestação. Eu acho que em todas as fases, independente da idade, a mulher tem muitos medos, angústias. E eu queria saber como que a gente consegue lidar de uma maneira mais tranquila com essas fases que temos que passar, né? Com os medos, as angústias, as dúvidas. Isso é importante, né, doutora? Importantíssimo. A gestação dura nove meses, né? E então é um corpo sendo totalmente modificado, né, por nove meses. Então é uma fase que a mulher, ela realmente desconhece ali tudo que está acontecendo, né? Mesmo que sejam várias gestações, cada gestação... É diferente da outra. Uhum. Então não dá pra gente falar, ah, é tranquilo. Como lidar com isso, né? Primeiro eu acho que tem que ter um apoio, né? Então um bom profissional acompanhando, né? Eu sempre falo que a gestante fica muito esquecida, então tem que anotar as dúvidas pra levar pro médico, pra tirar todas as dúvidas. Então faz uma listinha mesmo. Porque essa coisa de esquecer é verdade mesmo, doutora? É verdade, é verdade. A progesterona, né, tem uma ação que faz com que a paciente fique um pouquinho mais esquecida mesmo. A gente até brinca, ah, tá gestonta. E eu passei por isso agora recente, né? Eu tenho uma filhinha de três anos, três meses, quer dizer. Ai, que gostoso. E aí ela... é normal mesmo, a gente fica bem esquecida. Então sempre anotar essas perguntas pra poder levar o médico. Apoio psicológico, né? Então seria importantíssimo, porque é uma fase muito diferente, né? E assim, não ter tanto medo, né? Vamos lá, vamos encarando cada fase com as orientações. Se você estiver bem respaldada, vai dar tudo certo. E geralmente dá tudo certo, né? A grande maioria. Boa. Mais perguntinhas. Boa tarde, me chamo Jaqueline. Tenho 34 anos. Estou esperando uma bebê. Estou de 24 semanas. Queria saber com quanto tempo que a gente pode já estar fazendo o morfológico. No momento, estou de 24 semanas. E queria saber qual as importâncias do morfológico na vida do bebezinho que eu estou esperando. Bonitinha. Bonitinha. E aí, doutora? Qual que é a importância? Quando é possível fazer? A gente faz dois morfológicos durante a gestação. A gente tem um morfológico de primeiro trimestre, que ele é feito entre 11 semanas e 14 semanas. A ideia é a gente... Ele é um exame de rastreio. Ele não é um exame de diagnóstico. Então, ele não vai falar, ah, o bebê tem essa alteração. Tem essa doença, né? Na verdade, ele não vai fazer esse diagnóstico. Ele vai mostrar que há alguns parâmetros pra gente, pra gente poder pensar se existe alguma alteração genética. Que aí a gente vai precisar fazer alguns exames mais a fundo. E a gente consegue ver o T21, por exemplo, nesse primeiro exame ou não, doutora? A gente consegue ver marcadores que podem sugerir a trissomia do 21. Então, a gente faz nesse primeiro trimestre, né? A gente vai avaliar a nuca do neném. A presença ou ausência de osso nasal. E uma circulaçãozinha do coraçãozinho do neném ali, que chama ducto venoso. Então, a gente avalia esses três parâmetros. Se algum deles estiver alterado, aí a gente pode seguir a pesquisa pra ver se tem a trissomia do 21. Ou outras anomalias genéticas. E depois, a gente faz o do segundo trimestre, que ele é feito entre 19 e 24 semanas. Ah, então tá na hora, já. O período já passou. Tá ali, ó. Ainda dá pra fazer. 24 dá pra fazer. E nessa fase, a gente faz, né? Também avalia alguns parâmetros do bebê, pra gente ver se tem alguma ideia de que possa ter alguma alteração genética. E aí, a gente segue a investigação. Tendo tudo bem, segue a gestação normal. Boa. Tem perguntinha de WhatsApp, doutora. Vamos lá. Isso aí. Bora ver aqui. Pergunta pra doutora. Da Letícia Oliveira. Olá. Tenho útero bicorno e sofri um aborto espontâneo com oito semanas. Quais cuidados preciso ter no início de uma próxima gestação? Obrigado, Letícia, pela pergunta. Obrigada, Lê. Uma boa pergunta. O útero bicorno é uma malformação do útero, né? Então, ele é como se fosse uma perinha invertida. E aí, esse útero bicorno, ele tem uma alteração no meinho que faz com que ele fique em formato de um coraçãozinho. E aí, essa é realmente uma anomalia que a gente pode ter maior chance de abortamento mesmo. O ideal é iniciar o pré-natal o quanto antes, né? E antes de engravidar, se possível, passar em consulta com o ginecologista pra avaliar a possibilidade de alguma... Uma cirurgia pra tentar corrigir um pouquinho essa alteração, né? A gente tem alguns úteros que são septados também, que também tem um pouquinho de alteração, que a gente consegue fazer uma correção cirúrgica. Que aí a gente evita um segundo abortamento. Mas, realmente, é uma malformação que tem mais chance de aborto. E acompanhar, é isso. É pré-natal sempre acompanhar bem bonitinho, fazer os exames pra gente diminuir esse risco. Boa. Mais perguntinhas, doutora? Mais perguntinhas. Bora ver aqui. Perguntinha pra doutora. Da Genaína. É legal essa pergunta, né, doutora? Porque a gente até tem alguns dados aqui de que muitas mulheres estão tendo os bebês após os 40 anos. E a gente fica naquela dúvida do tempo da mulher. E aí, doutora? E aí? Quando eu fazia faculdade, né, a gente tinha um termo que a gente nem usa mais, que acima dos 35 anos é uma gestante idosa, né? Não é muito legal a gente usar hoje em dia, porque realmente a maioria das mulheres estão engravidando depois dos 35 anos. A gente sabe que a taxa de fecundidade, ela vai caindo com o passar do tempo, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade maior de engravidar depois dos 35 anos, porque a gente já nasce com os nossos ovários, né? Os nossos ovários, eles são formados na vigésima semana de gestação dentro da barriga da nossa mãe. E é com eles que a gente vai viver a vida toda. E são eles que vão produzir os óvulos para a gente poder engravidar. Então, eles sofrem a ação do tempo. Então, a partir dos 35 anos, a gente sabe que existe uma dificuldade, né? Uma diminuição da fecundidade. Os riscos, né? A gente tem um maior risco aí das cromossomopatias, né? Então, da trissomia do 21. Por quê? Porque são óvulos que vão envelhecendo junto com a gente. Então, existe esse risco. E das doenças, hipertensão, diabetes, também pode aumentar um pouquinho. Mas, se você fizer um bom acompanhamento, as chances diminuem, né? E, assim, o diagnóstico precoce faz com que a gente consiga lidar com aquele problema. Então, descobrir uma hipertensão da gestação, se fizer o tratamento corretamente, se fizer acompanhamento direitinho, a chance da gente ter um desfecho bom é muito grande. Então, não tem problema nenhum. Na diabetes, a mesma coisa. Então, desde que bem controladas essas doenças, acabam fazendo com que a gente tenha o nosso bebezinho aí com 39, 40, 41, 42 e assim por diante, né? Óbvio que a gente tem que sempre lembrar que as chances vão diminuindo. Então, o ideal é a gente sempre pensar antes, né? Mas, com 39, dá pra engravidar, sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Mais uma perguntinha do WhatsApp. Só tomar cuidado pra fazer exercício, tá? Porque dói coluna nessa idade. Eu sei como é, viu? Tem dinite, é um problema. Cuida do exercício. Luana Dourado. Olá, tudo bem? Sofri um aborto na primeira gravidez com seis semanas. Na segunda gravidez, correu tudo bem. Nossa bebê é muito saudável. Já na terceira gestação, que foi surpresa, sofri outro aborto na sexta semana. Sou fator RH negativo. Meu esposo positivo. Tomei a vacina do fator RH em todas. Explica um pouco sobre isso. Sempre tomei ácido fólico. Ótima pergunta, Luana. Muito obrigado, viu? Obrigada por partilhar sua história com a gente, viu? E aí, doutora? É muito triste, né? Abortamento é sempre uma situação muito complicada na vida da mulher. Bom, eu acho que pode... Se ela tomou a vacina, né? Na verdade, a gente fala vacina, mas não é bem uma vacina. Ela é um anticorpo que a gente dá pra paciente, né? Quando ela tem essa incompatibilidade de sangue com o marido. Então, provavelmente, ela não tá com o RH positivo. Ela não tem essa alteração que possa fazer com que tenha o aborto, né? É preciso investigar. Sempre que a gente tem aborto, né? Quando a gente fala que é aborto recorrente, que a gente tem dois ou mais, a gente precisa investigar. Algumas causas são genéticas, né? Então, o corpo da gente entende que é uma gestação que talvez não fosse pra frente mesmo. E a gente acaba abortando. Então, quando a gente tem esses casos, a gente ou faz um estudo citogenético do embrião, né? Então, do material ali que ela abortou. Ou então, né? Numa próxima gestação, a gente tem que acompanhar pra gente realmente ter certeza que não é nenhuma alteração genética. Aí vai depender de vários fatores. Idade da paciente, que foi o que a gente falou. Algum problema de saúde, né? Alguma situação que tá levando a esses abortos de repetição. Mas sempre que a gente tem as trombofilias também, que são as alterações de coagulação sanguínea. Então, assim, antes de engravidar de novo, valeria passar numa consulta, contar a história dela direitinho, pra gente poder tentar entender o porquê que isso tá acontecendo. Doutora, me desculpa a ignorância, mas quando acontece um primeiro aborto, por exemplo, e a mamãe quer engravidar novamente, é possível ela já fazer esse exame? Se ela não tem condições, o SUS oferece algum tipo de probabilidade dela fazer esse exame também pelo SUS? Ou ela tem que esperar ter um outro aborto, por exemplo? Na verdade, assim, o aborto é muito comum na primeira gestação. Então, cerca de 10% das pacientes, né? Então, uma a cada 10 mulheres acabam tendo um aborto na primeira gestação. Então, a gente acaba não investigando por essa recorrência. Então, é mais comum mesmo isso acontecer. A gente considera aborto de repetição dois ou mais consecutivos. E aí, a gente faz essa investigação. E sim, a gente consegue fazer isso pelo SUS, sim. Algumas avaliações são genéticas, né? Então, a gente faz um monte de relatório pra conseguir autorização. Mas a gente consegue fazer, sim, essa investigação pelo SUS. Então, dois ou mais abortos. Procurar sempre, né? Um ginecologista. O ideal é sempre não estar grávida pra gente fazer essa investigação. Porque tem algumas alterações, principalmente de trombofilias, que são as alterações da coagulação sanguínea, que a gente tem alteração durante a gestação. Então, o ideal é a gente fazer a investigação fora do período gestacional. Que aí a gente consegue ter uma ideia melhor do que tá acontecendo. E aí, fazer as prevenções que precisam ser feitas. O uso de algumas medicações específicas. Muito bom. Doutor, acho que a gente precisa continuar falando mais sobre esse assunto. Porque chegam várias perguntas de várias mamães. A gente também precisa falar um pouquinho das idades. A gente fala da idade muito tardia. Mas a gente também sabe que a gente tem um grande problema de desigualdade social no nosso país. Que tem muitas adolescentes também tendo bebês. E eu acho que é importante a gente alertar um pouquinho sobre isso também. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Você de casa, aproveite. Se tem dúvida, manda mensagem pra doutora. O Instagram é arroba amandacosta. É underline geó. É isso mesmo, né? O WhatsApp é o 11-955-56-9124. E também tem o site amandacostagol.com.br. Obrigada, doutora. E parabéns pela sua filha. Como ela chama? Maitê. Ai, Maitê, Andressa. É o nome da filhinha dela. É o mesmo da filhinha da nossa diretora que vai nascer. Que legal. Beijo, doutora. Tchau, tchau. Obrigado.